Por falta de autorização do Comitê Olímpico Brasileiro, quarta turma do Superior Tribunal de Justiça anula registro da marca de álcool Fogo Olímpico. Os ministros da quarta turma declararam nulo o registro da marca Fogo Olímpico, usada por uma empresa fabricante de álcool. De acordo com o ordenamento jurídico brasileiro, os sinais relacionados às Olimpíadas têm proteção e só podem ser reproduzidos ou imitados com a autorização do Comitê Olímpico Brasileiro. O recurso ao STJ teve origem em ação ajuizada pelo Comitê Olímpico contra a empresa e o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, INPE, com pedido de declaração da nulidade do registro da marca Fogo Olímpico. O comitê alegou ter direito privativo do uso de símbolos olímpicos e das expressões Jogos Olímpicos e Olimpíadas. O juiz de primeiro grau e o Tribunal Regional Federal da Segunda Região negaram o pedido, por entenderem que as atividades desenvolvidas pelo COBE e pela fabricante são totalmente distintas e por isso deveria prevalecer o princípio da especialidade, que assegura a proteção de marca dentro do mesmo ramo de atividade. No STJ, o relator do Recurso Especial, ministro Luiz Felipe Salomão, explicou que o registro da marca confere ao seu titular o direito de uso exclusivo do signo em todo o território nacional e tem por objetivo impedir terceiros de usarem sinais idênticos ou semelhantes. O ministro Salomão ressaltou que a Lei nº 9.615, de 1998, conhecida como Lei Pelé, deu ao COBE a propriedade exclusiva de seus símbolos e das denominações Jogos Olímpicos e Olimpíadas, sendo proibido o registro e uso para qualquer fim de imitação ou reprodução de tais signos distintivos sem a prévia autorização. A quarta turma seguiu o entendimento do relator e deu provimento ao Recurso Especial para anular o registro da marca de álcool.